Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Leo Nesse vídeo de hoje teremos uma gameplay de Dragon Ball Zero com Battle Dessa vez pessoal, o assuntozinho aqui mais tranquilo, né, mais suave Eu quero fazer um resumão, né, aí do que eu consegui através do sétimo aniversário, né Aproveitando agora que a celebração já encerrou Então fazer um balanço aí, né, do que veio através dos summons E o que deu pra melhorar, né, dos cards aí que já tinha Então eu preparei aqui uma tagzinha Justamente com esse assunto Então cadê aqui, ó, tinha do sexto aniversário que eu fiz no ano passado E agora do sétimo aniversário, tá legal até fazer um comparativo Então a gente, como eu falei, tem os cards novos E tem também a galera que eu pude melhorar Tem cards relevantes e tem alguns mais aleatórios, né Mas eu coloquei aqui, né, só pra mostrar que deu pra fazer essa evolução e tudo mais Então a gente começa, claro, pelos cards LR E principalmente pelos cards principais, né, do sétimo aniversário As duplas aí, né, os God Boys e os Super Saiyan 4 Que eu consegui com bastante felicidade Inclusive com cópias Então aqui o Super Saiyan 4 com duas cópias Aí já tudo esquematizado, né, os linkzinhos aqui trabalhados E os God Boys, por sua vez, com uma cópia Que foi bem, foi bem mais sofrido esse daqui Mas foi numa sorte aí bem bacana, né, que veio logo na sequência Essa cópia dele E falando justamente sobre isso Não contei exatamente as Dragonstones Eu gastei, né, durante a celebração Mas eu acho que foi por volta de umas duas mil A gente pode jogar aí, tipo, mil novecentas Algo nesse nível Porque a gente teve Basicamente três etapas, né Que foi o primeiro vídeo que eu fiz, né Ali assim que chegaram os banners com os descontos e tal Então ali foi por volta de umas quinhentas Dragonstones Ou mais, né, enfim Aí depois teve a live, né Que eu fiz basicamente Summon no banner dos God Boys Que foram mil duzentas E também o complemento Que foi quando eu consegui, né Os God Boys, que foi um outro vídeo Que foram ali mais trezentas Dragonstones Então, é, só aí já deu por volta disso mesmo É umas duas mil Sem contar os diversos tickets Que foram aproveitados Inclusive veio uma cópia do Super Saiyan 4 E de alguns outros aqui também Então, situação ideal, né E até bacana você fazer esse resumo aí Porque você sabe, né De como você tava, né Antes da celebração E como você ficou Após esse período aí Super importante, né Do game Então É legal você fazer essa Essa comparação aí também Pra ver a evolução Da sua conta e do seu progresso aí no jogo Então um dos dois principais Foi isso Só que aí tivemos algumas outras novidades também, né No caso do Freeza Que era um card que eu não tinha conseguido Nos downloads do ano passado Então já garantir aqui ele Era uma das minhas expectativas, né E ter um certo receio, né De não conseguir, enfim Ter que apelar pras coins e tudo mais Mas conseguir Não só um Como também Com duas cópias Então Ficou bem legal Card aí que já tô Quase finalizando, né O investimento aí dos links Tá em processo Atualmente Então o Freeza aí também Fiquei felizão com o card super importante, né E agora Com a iminência do card do Cooler Certamente ele vai Elevar ainda mais A sua qualidade E aí seguindo nesse assunto, né Dos bundes principais ali Da Dual Dokkan Fest Então tivemos o Extinto Superior Do Goku Card aí do sexto aniversário Consegui deixar 100% Não tinha cópias nele E consegui justamente As quatro Acho que mais ainda Tá Então Pude deixar ele aqui no máximo Ao contrário do Vegeta Que está sem nenhuma cópia Tá Da forma que ficou Depois de muita luta Inclusive No sexto aniversário Então agora Ficou essa diferença muito grande Entre os dois cards Mas Aqui o Goku Já tá Aí garantido Né 100% Muito legal Card super importante aí também Com categorias aí, né As mais Relevantes possíveis Tivemos Alguns cards aí Né Vamos falar do Butenks Aí depois a gente fala Dos Exims e Awakens, né Então o Butenks Também conseguiu deixar 100% Então eu tinha duas cópias Aí pude completar É Aqui ele E Bom, ficou muito legal Ó Agora bem trabalhado Já colocaram alguns Que o Orbe de crítico Né Porque eu não tinha Cópias nele Na época Aí apelei pra isso daqui Mas Dá pra mudar um pouquinho Eu vi até aqui Ó 19.900 Dá pra jogar Um score de ataque E passar aí Dos 20.000 Talvez eu faça isso depois Então o Butenks Aí ficou bem legal também Card que Tem a sua A sua grande importância E Teve o Godita Tá Que faltava Acho que duas cópias E eu consegui Ela Inclusive mais Né Além disso E ficou bem legal Né Card super potente Ó 23.100 Tem o Skivar Tem vários de adicional Ficou aqui ó Com 23 de adicional Então muito legal Só esperando aí O possível X-Times Awaken Talvez no No ano seguinte Então O Godita ficou aí Também No máximo E aí Os outros Né Os que tiveram X-Times Awaken Então o Vegeta Tive uma sorte tremenda Porque faltava apenas Uma cópia E eu consegui Os tickets Junto com A segunda cópia Da dupla Super Saiyan 4 Então foi um Sumo ali Totalmente Maluco Né E aí Pude aproveitar E deixar ele 100% Para justamente Esperar aí O X-Times Awaken Então ficou muito legal Ó Mais de 22.000 De ataque Impecável né Já vimos aí Ele em ação E o bicho é É sinistro Tá Aqui deixei 20 e 10 Tem algumas Sucesso que foram Pelo adicional Eu não Sigo muito isso Preferi aí Continuar pelo Pelo crítico Mas ficou meio Equilibrado aqui 20 e 10 Tá Show de bola Então o Vegeta aí Muito bem E aí a galera Do terceiro aniversário Que também Consegui deixar 100% Esse daqui Faltavam duas cópias Consegui mais do que isso Inclusive O suficiente aí Para me permitir Reverter Investimento Puxei aqui Pro adicional Esse sim 20 aí de adicional E 10 de crítico Dá até para puxar mais Posteriormente Mas Ficou assim E vimos aí O absurdo né Que ele está agora Depois do X-Times Awaken E o card E o card Que faltava uma cópia Consegui justamente Essa Também Então o legal Que todos esses cards Os Aliens de X-Times Awaken Consegui deixar 100% É os que eu ainda Não tinha Então ficou aqui No jeito também E muito legal Esse por sua vez Está no investimento Do crítico Aí talvez eu puxe Alguns Porque já não precisava E para finalizar A Dual Dockham Fashion Consegui os cards Que estava acompanhando Que foi o caso Do Sinxeron Que não foi Pelo banner Que ele veio Mas sim Pelos tickets De agradecimento Na Legendary Summon Olha só que Coisa totalmente Incomum né Então Consegui ele Dessa forma E fiquei muito feliz Porque É um card Super importante E ainda mais Para criar volume Para os GT Bosses E pela parceria Com o Omega Que recebeu A X-Times Awaken Então Fiquei muito satisfeito Já estava Tristão De não ter conseguido ele E aí na sequência Pude adquirir E aí ficou completa A história E também o Broly O Broly que estava No banner dos God Boys Que eu fiz mais Summon Então esse eu consegui Inclusive com algumas cópias Aí aproveitando Duas delas Então ficou dessa forma Aqui o card Do Brolão Que é interessante Tem Tem uma parceria perfeita Também com o Broly O Wraithful O Ikari Mas Tá aí Não é tão relevante Quanto o Sincheron Por exemplo E o Sincheron Foi só esse mesmo Sem cópias Nem nada E voltando Aí para os LR Tratando agora Da questão do LR Garantido Do banner ali Com os tickets Do LR Garantido E também com os tickets Em geral Então a gente teve Do Garantido Uma cópia Para o Turlys Que eu estava até reparando ali Eu consegui no sexto aniversário No próprio banner Do LR Garantido Se não me engano E agora consegui uma cópia Para ele No mesmo banner Então até curioso isso Então ficou aqui Bonitinho A cópia para o Turlys E card Também super incrível Enfim Absurdo E certamente vai Ter uma Uma sobrevida Não uma sobrevida Mas uma outra oportunidade Com o card Do Cooler Também Também nesse banner Veio uma cópia Da Kayle Caulifla Também a primeira Já tinha puxado aqui Um scorebizinho De crítico Para ajudar Elas estavam sem cópias Agora Já foi para o 14 De crítico Muito bacana Card que já é bem antigo Mas se mantém relevante Até hoje E O último aí Que fechou Foi o Nappa Que eu sequer Dei Dokkan Awaken O Dokkan Awaken Seria incrível Mas Não dei nem o Dokkan Awaken Farmei aqui Peguei as medalhas Pensei em fazer um vídeo Para comentar sobre ele Mas É muito inviável Assim É muito Muito esquisito Esse card Então A grande questão dele Vai ser o torneio Vou aproveitar certamente No torneio E aí Quando for esse momento Eu trago aqui E comento Sobre esse card Com vocês Então Já que o torneio É sempre igual Pelo menos vai ter um diferencial Que é o card do Nappa Então Vai dar para comentar Sobre esse aspecto Então Foi uma novidade Nesse banner Do L Reganetido Porque os outros dois Eu já tinha Foram cópias E aí Dos outros tickets Principalmente Do Na verdade Teve um Da Legendary Summon Com os tickets de agradecimento Que foi o Goku Deus Consegui uma cópia Para ele também Já tinha Então Pude garantir aqui Esse card Então Bacana Não acho tão relevante Já passou um pouco O tempo dele Mas Está aí Tem uma arte bacana É bonitão Eu curto bastante A forma God Do Super Saiyajin Então Não acho ruim não Quem sabe Com o X-Tremes Awaken A história Melhora um pouquinho Mas ficou aí Com uma cópia E aí Tivemos O banner Do próprio Aniversário Lá Com os tickets Enfim Foram uma Cacetada De tickets E aí Desses Eu pude aproveitar Alguns Que foi o caso Do Broly Consegui também A primeira cópia Para ele Bem legal Outro card Relevante Para o torneio Relevante E fundamental Melhor dizendo Então Primeira cópia Aí para o Broly Tivemos também Do Freeza Full Power STR A segunda cópia Então empatou Com a sua versão AGL Então os dois aí Com duas cópias Esse eu tinha conseguido Também Em celebração de aniversário E tal E bem Ficou dessa forma Também esperando Por X-Tremes Awaken Vamos ver se vem agora Na celebração mundial Eu esperava por isso No ano passado Não foi? Vamos ver se Vem agora esse ano E já no apagar das luzes Consegui Esse rapazinho aqui Comentamos inclusive Aí recentemente No vídeo Exploramos aí Todos os aspectos dele Então Já No No restante Ali dos tickets Sendo apanhado Que eu fiz os tickets Mandei ali um multi-summon E apareceu aqui O rapaz Então Fiquei super satisfeito Porque é um card Muito relevante Inclusive recente Vai fazer agora um ano Então É Muito bacana Foi uma bela sacada Aí Desse banner Então Dos LR Foi isso Dentre Do Oldokan Fest E Sobre os tickets Lembrando que eu não fiz A versão de Stones Lá do LR garantido As 300 Dragonstones Muito pesado Então Preferi não Não arriscar E ainda Podendo ter um retorno Muito pobre Muito Sem graça E até decepcionante Então Prefiro deixar quieto E bom Estamos aí com uma reserva Melhor Para a prova de celebração mundial Eu queria aproveitar Aqui para comentar Sobre algumas das novidades Então passando Sobre os cards LR Algumas das outras novidades Que foram interessantes Que eu fiquei bem satisfeito Que foi o caso Aqui do Do Freeza Terceira forma Aqui Pode acompanhar Aí o Freeza Full Power Tá card fundamental Para esse time Na suporte Da categoria Sword Enemies Enfim Super relevante Principalmente Para eventos aí Com uma duração Um pouco Um pouco maior Então ficou bem legal Aí depois eu consigo Uma cópia dele Nos tickets Então Gostei muito Inclusive Já estou até finalizando A investimento De links Dele Então muito legal E esse era um cara Que eu já estava buscando Fazer a tempo Tivemos também A dupla Do Jace e Berter Eu não tenho O Ginyu AGL E eles são Fundamentais Vieram junto E enfim Funcionam Absurdamente bem E já garanti ele Então pelo menos Quando o Ginyu voltar Seja pelas Coins Seja pelo Summon Eu já tenho Uma parceria bacana Para ele Tem também o Hikumi E o Gudo Que esse eu ainda não consegui Espero com o tempo Adquirir também E aí fechar Esse esqueminha aí Muito bacana Então esse card É muito legal O suporte Tem chance de esquiva Tem ataque pra caramba Então é muito Impressionante mesmo Então fiquei bem satisfeito Agora é só aguardar O próprio Ginyu E numa situação ou outra Dá para aproveitar Com o do amigo Junta aí Esse card Essa dupla Com o Ginyu do amigo E faz um estrago bacana Outro também Que eu gostei Foi o card do Cell Segunda forma Ela tem que mandar O Dokkan Awaken Mas é um Um suporte muito bacana Para o Android Cell Saga Extreme E um bom parceiro Para o Cell Transform O líder AGL Que não tenho Não consegui Espera aí Não sei se nos downloads Agora vai aparecer Mas se retornar Vou focar meu esforço Aí nele Que é muito importante Inclusive com duas cópias Então já Foi aquele caso De demorar Para conseguir o card Mas quando vem Já sai atropelando Esse que chegou No começo do ano Com o Super Vegeta Então o card do Cell Eu gostei bastante E também O Android O 19 Com o Dr.Gero Que também é um card Super importante Vou mandar o Dokkan Awaken Também É suporte fundamental Aí dos Androids E muito mais do que isso Porque tem um valor De ataque e defesa Muito alto E também pode Absorver os ataques Inclusive Recuperando vida Então é muito legal Muito importante Esse carinha aqui Para você utilizar Nesse time dos Androids Androids Saga E enfim Power Absorption Também Alguma dessas situações E aqui o card do Goku O Goku Super Saiyajin Ali da Do Androids Saga Também Card muito bacana Que poderia ser muito Bem o Dokkan Fast Por conta da capacidade dele Vou mandar também O Dokkan Away Que já farmei o Super Ataque Então Também ficou bem legal E consegui uma cópia Aí para ele E aí Fiquei muito satisfeito Porque é um Carinha muito importante Aí também Para diversas situações A gente está falando Do Goku Super Saiyajin Então é claro que Vai ser bem aproveitado Em vários cenários E no geral Acho que é isso Teve também O card aqui Do Piccolo Que é uma decepção Muito esquisito É um bom suporte Da Max Saga Mas apenas isso É tipo o caso Do Kaba Inti Sempre tem esses casos Dos cards que acompanham Os Dokkan Fast Tem alguns que são muito absurdos Como os que eu comentei agora Mas tem outros Que são extremamente decepcionantes Que é o caso Desses dois Que eu citei Então o Kaba É um suporte Do Torneio O universo do Saga E aqui o Piccolo O suporte da Max Saga E só isso O restante Não condiz aí Com a qualidade Que o card Poderia ter E também Temos a Margarita Que é um suporte Incrível Principalmente Para o universo 11 Mas ainda Sem muitas opções Se você tiver O Jiren O Jiren LR Principalmente Ela é fundamental Quando o Jiren SDR tiver Com o Simis Awaken Vai criar mais importância Para ela Mas até então O time do universo 11 Está meio esquecido Poderiam trazer Os deuses Principalmente O deus do universo 11 Que ficou bem Marcado ali O palhação Então Vamos ver Mas É um card bacana Ela faz a vez Da Vados Por exemplo Suporte para várias Categorias Então Tem esse aspecto Que é bem bacana Ela é a Vados 2.0 Um pouquinho melhorada Mas por enquanto Não vai ter muita importância E aqui o Gohan Que tem o do canal Waken para Gohan Piccolo Que funciona bem Com o time do universo 7 Não consegui No último aniversário Quando ele chegou Então agora já garanti Mas Não é tão relevante A verdade é essa Então de novidades mesmo Foram exatamente esses Que eu comentei Dentre os LRs Que eu consegui Que eu pude melhorar E os cards em geral Que pintaram Como novidade Na celebração E considerando aqui Que é uma conta De mais de 2.500 dias Qualquer novidade É muito bem vinda Então É muito bom Aproveitar E aí o restante Foram cards Que eu pude melhorar Aqui a dupla do GT Tá quase 100% Já meti aí 3 cópias Links no máximo Esse card do Tranks Que eu queria Já tá com 2 cópias Suporte híbridos Esse card do Vegeta Que chegou a pouco tempo Chegou com mais de Vegeta Já tá com 2 cópias Deixei ele aí Com os links no máximo Olha o Kaba Que eu citei Já tá com 2 cópias Também O que mais Aí alguns cards Que foram ficando 100% Aqui o Kaioshin E o Kibito Que tem a fusão Aqui o Topo Com os Pride Troopers Também 100% A Supremo Kaiô Deixei no máximo O suporte Realm of Gods Muito bacana Aqui o 17 Que eu tenho que dar Do canal Waken X-Times Awakened Pude liberar todos os caminhos Final Tranks Bem sem graça Só no X-Times Awakened Mas tá no máximo Aqui esse outro Franks Também Não é muito relevante Mas também tá 100% O Vegeta Conseguiu uma cópia Não tinha Tava zerado Já depois do X-Times Awakened Consegui uma cópia pra ele Ficou Ficou bem bacana Gostei bastante Porque tava zeradão Aí é sem graça Karoli Deixei 100% Aqui o Celsa Tá quase 100% Três cópias Aqui esses cards Podem melhorar Duas cópias Miss Satan também Aqui esse Mestre Cami Super esquisito Também Liberei todos os caminhos Mas não investi Aqui é 18 Também é um card legal Com X-Times Awakened Mas Não investi Só liberei os caminhos Mas vale a pena Esse Vegeta Deixei no máximo também Peguei várias cópias dele Foi até Um pouco Exagerado Proliparagos Também bom suporte No máximo Aqui esse Gohan Tem que mandar X-Times Awakened Razoável né Não é grande coisa Mas tá aí Amai Bom card Não tem X-Times Awakened Mas tá no máximo Suporte aí também Time Travelers Aqui mais alguns Tranks Ó Esse tá com três cópias Não é grande coisa Super Tranks Liberei todos os caminhos Mandei a X-Times Awakened Mas não investi nada Super ataque nível 1 Foda-se Masca de 100 Também 100% Ficou bem legal aí Com a X-Times Awakened Aqui o Tranks Três cópias Aqui a dupla Nós já comentamos A 18 Do torneio Deixei 100% O outro Super Tranks Também Os dois Tava faltando uma cópia E pude completar Os Amassu Também caminhos liberados Tem que mandar o X-Times Awakened Com ele Esse Frieza Eu peguei com a Dragocene Vermelha Aí deixei no máximo Agora só falta o Broly Dos cards exclusivos Ali da Dragocene Vermelha Só o Broly STR Que falta pra ficar 100% Acho que vai ser agora Na celebração mundial Aqui esse Vegeta Três cópias Aqui o LR E acho que Todo mundo já comentou Isso Então Foi essa a conversa Aqui sobre O sétimo aniversário E aqui os que eu tinha conseguido No sexto aniversário Aí também Que aí É sempre a oportunidade De você melhorar De você buscar Novos cards Melhorar os que você já tem Então Essa é a história Esse é o resumo Do aniversário É a grande oportunidade De você Dar um verdadeiro up Na sua conta Beleza? Então é isso Resumão aí Pensei que ia ser mais Resumão resumido Chega a ser mais curto Mas acabou estendendo um pouco Enfim É sempre bom aí Comentar sobre Sobre esses assuntos Evolução aí de conta E tal Evolução no game em geral É o que motiva A gente a continuar jogando Pelo menos comigo É dessa forma Então é isso Era o que eu queria trazer pra vocês Comente aí O que você conseguiu Se você pôde melhorar bastante Se você aí tá com uma conta Meio iniciante Mediana Imagino que o progresso Tenha sido gigantesco Pra você Se você conseguiu Juntar bastante dragonstones A celebração também Foi muito generosa Como sempre acontece Então Acredito que Tenha sido bem Bem proveitoso aí Mas comente O que foi que você conseguiu De mais relevante Os cartas principais Na carta que você tava buscando Diga aí Então desse vídeo é só Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado E também se gostarem Não se esqueçam de deixar aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Tesou Ficando por aqui Falou E até a próxima Tchau 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 Tchau